Que beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é vir da pureza E sem medo distinguir o mal e o bem Fala galera do Youtube! Beleza? Eu sou José Alno Jr. E eu sou Guilherme Copani E essa é a Vinilteca! Porque cada disco de vinil tem uma história Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Não esquece de se inscrever aqui embaixo E não perder nada do que acontece aqui no canal Toda semana tem vídeo novo Já deixa o seu like porque hoje o vídeo tá joia demais! Preto, gordo e cafajeste Formado em cronologias, sofrências e deficiências capilares Era assim que o Tim Maia se definia O cantor nunca quis seu exemplo a ser seguido Muito pelo contrário Parece que ele sempre andava na contramão Talvez por necessidade Quando começou sua carreira Enquanto os bonzinhos e magrinhos ganhavam dinheiro Com o rock adocicado da jovem guarda O Tim ia contra esse fluxo E soltava a voz no menor estilo soul e funk Misturando ritmos brasileiros como samba e bairão O Tim Maia não abria a mão de ser quem era Exagerava, sofria, xingava Quando ele não tava afim, ele mandava tudo pro alto Aos chutes e palavrões E tudo aquilo que ele sentia era refletido nas suas músicas Em 73, ele lançou pela Polidora o seu quarto disco de carreira Que levava o seu nome, como os três anteriores Com hits como Gostava Tanto de Você e Real Confesso O álbum caiu como uma bomba nas rádios e festas Tanto sucesso fez surgir um convite recusável da gravadora RCA Vitor Pra que o Tim Maia gravasse um álbum duplo Ele não pensou duas vezes e saiu da antiga gravadora xingando e batendo a porta O Tim Maia foi recebido como um rei e se instalou com sua banda no estúdio da RCA em Copacabana Eles estavam cheios de músicas novas, com repertório pra mais de dois discos Uma verdadeira maré de inspiração A convivência com a banda Seroma era ótima O Tim estava em um ambiente de trabalho que parecia lazer Entre orgias gastronômicas e bauretes Como o Tim e a sua banda chamavam, cigarrinhos de maconha O cantor estava com os melhores músicos com quem já havia trabalhado Entre eles o Paulinho Guitarra e o recém-chegado Carlos da Fé Os dois eram fiéis escudeiros de Tim Maia Compravam comida e bebida, faziam companhia quando ele precisava Enfim, o ajudavam em tudo Tim Maia tinha acabado de terminar um relacionamento E tinha encontrado um novo amor Geisa tinha 17 anos e aparência indígena E viveu com o cantor um romance intenso e turbulento Até fugir pra outra cidade apaixonada por um jogador de futebol O que deixou o Tim devastado O Tim curou a sua dor compondo compulsivamente pro novo disco No final das gravações das bases, com o Tim tocando o violão E fazendo a voz guia das músicas que só tinham melodias ou pedaços de letras A Geisa voltou pros braços do cantor grávida de seis meses do jogador de futebol Que era casado e a havia abandonado O Tim Maia ficou muito feliz com a volta dela E assumiu a criança como um pai atencioso e carinhoso Quando ainda estava amamentando, a Geisa descobriu que estava grávida do Tim Maia Aí a felicidade foi completa O caminho do bem Era lá que o Tim gostava de ir pra ter sossego Junto com os amigos ele tomava uma mescalina Um tipo de alucinógeno natural E ficava viajando e falando sobre discos voadores Numa dessas visitas, enquanto esperava o Tibério tomar um banho O Tim Maia, sob efeito da droga Estava sozinho na sala e achou um livro que estava sobre a mesa E folheou E achou aquilo muito interessante O Tim, que até então era ateu e por isso não acreditava em nada Encontrou o sentido da vida e a resposta pra tudo Quem somos, de onde viemos e pra onde vamos Nós somos originários de um planeta distante e perfeito E estamos aqui na Terra exilados Aqui nós vivemos na animalidade, sujos e magnetizados Sofrendo num vale de lágrimas A única salvação é a imunização racional Que se conquista lendo o livro e seguindo seus ensinamentos Assim, podemos nos purificar e ser resgatados pelos discos voadores De volta ao nosso planeta de hoje O Tim Maia soube da existência de um guru Uma espécie de pai de santo que morava na Baixada Fluminense Levado por Tibério Gaspar O Tim Maia ouviu as palavras do seu Manuel Jacinto O líder da comunidade Ele era imponente, com quase dois metros de altura Negro e forte Todo vestido de branco E impunha respeito Depois de uma longa conversa e um ritual de descarrego e desmagnetização Tim Maia se converteu ao Universo em Desencanto Sobre a inspiração do racional superior Encarnado em seu Manuel Jacinto O Tim Maia virou uma pessoa calma e cordial Mudou seu estilo de vida de maneira drástica E passou a ser disciplinado e saudável Nada de drogas, bebidas, cigarro, carne vermelha, frituras Fazer sexo só pra procriação Distribuiu livros para a banda Que se passaria a chamar Seroma Racional E avisou os músicos Que pra continuarem tocando com ele Teriam que se converter ao racional superior E aderir aos seus novos hábitos Alguns mergulharam de cabeça no Universo em Desencanto Outros fingiam que acreditavam Porque adoravam as músicas e a companhia de Tim E pelas costas dele se entregavam ao que agora era proibido Pro Tim a sua música nada mais era agora Do que um instrumento pra divulgar a causa racional A maioria das canções já prontas para o novo disco Tiveram suas letras deixadas de lado E ganharam palavras que exaltavam o poder do racional superior Como o farol para alcançar uma dimensão de paz O Tim havia perdido vários quilos E ganhou uma energia avassaladora Não fumava, não bebia Comia peixe, frango e saladas Acordava e dormia cedo O resultado disso foi um fôlego E uma potência na voz muito impressionantes e evidentes O ano era 1975 Época de ditadura militar e de dura repressão A gravadora RCA Vitor não queria correr riscos e lançar aquela loucura Era um disco musicalmente perfeito Mas condenado ao fracasso por seu vínculo com o racional O contrato de Tim Maia foi cancelado E ele fundou a própria gravadora A Seroma Discos Para lançar o seu disco duplo Que seria vendido nas ruas e nos shows Com um faturamento dividido entre Tim e o racional Seguindo os conselhos do seu mentor O Tim mandou pintar todos os instrumentos da banda com tinta branca Já que as cores vivas e os metais Atraiam o magnetismo negativo No livro fala Por um milagre do racional superior O som dos instrumentos não foi afetado O Tim foi convidado para se apresentar na primeira eliminatória do festival abertura da TV Globo Uma ótima chance para divulgar o novo trabalho O cantor e a banda chegaram todos vestidos de branco E mais pareciam que eu fazer uma pregação religiosa O diretor então pediu que eles trocassem as roupas e a música O Tim gritou, xingou, brigou com seguranças E teve a sua entrada proibida na TV Globo Na imprensa ele anunciou que havia mandado livros do Universo em Desencanto Para John Lennon e James Brown Em português mesmo Porque o racional superior se encarregaria de fazer com que eles entendessem Quando os discos chegaram na imprensa e nas rádios Ninguém entendeu nada A música Que Beleza ainda tocou um pouco nas rádios em São Paulo e no Rio de Janeiro Mas o resto foi arrasado pela crítica Nem as lojas de discos aceitaram Somente umas poucas que toparam ficar com o disco em consignação Os fãs do Tim Maia que estavam acostumados com seus ritmos românticos e dançantes Também se decepcionaram O Tim percorria a cidade divulgando o livro e o disco Ele e os músicos cantavam, tocavam, pregavam e vendiam os discos em banquinhas na calçada E aos motoristas parados no sinal Os seus shows se transformaram em campanha de divulgação da cultura racional E eram quase que acompanhados somente por devoto Ninguém mais queria contratar os caras e os shows passaram a ser praticamente gratuitos Com a falta de perspectiva de dinheiro, a banda caiu fora Ficando somente o Paulinho e o Tecladista E os outros músicos foram substituídos Queira ou não queira Todos vão ler O universo em desencanto Que são mensagens de um lugar superior Tim Maia estava morando numa casa perto do templo Trabalhava como louco Vendia seus discos na rua Não fumava, não bebia Não fazia sexo E não via a cor do dinheiro Ele tinha lido sete livros E nada na sua vida melhorava A essa altura, Geisa já tinha voltado para o jogador de futebol Levando embora o seu filho com ele O filho de Tim estava sendo criado pela avó e por uma tia No dia 25 de setembro de 75 O Tim acordou com uma vontade louca de comer uma picanha Tomar uma asbirita E fumar um baseado Ele havia se desiludido com o universo do seu Manuel Jacin Ele abandonou a seita Voltou para o seu antigo apartamento Queimou as suas roupas brancas E nu e furioso Foi até a janela E começou a gritar xingamentos Contra o seu ex-mentor Tim Maia voltou aos seus velhos hábitos Era o velho Tim de sempre Não queria nem ouvir falar nada que lembrasse o Racional Superior E por isso mandou destruir os milhares de discos que sobraram Tornando assim o Tim Maia Racional uma obra raríssima Item de colecionador Se você for procurar pelo disco Tim Maia Racional no Mercado Livre, por exemplo Você vai encontrar discos no valor de 4 mil, 5 mil reais Porque realmente é muito difícil encontrar o disco em bom estado no mercado hoje em dia Vou me firmar com os pés no chão Vou ajudar a divulgar a verdade Vou me integrar na salvação Esse negócio todinho de UFO Essas religiões, essas seitas, esse negócio todo É tudo fundo de grana, comércio Quando terminar o dinheiro Quando voltar o sistema de troca Porque aí não vai ter esse lance de, vamos dizer assim Essas ambições todas Aí vai ficar tudo certo E vai voltar à normalidade Os seres vão se respeitar e tudo mais Tenho dito, estamos aqui Um som para vocês Muito amor, macrobiótica e música E muito exercício físico moderado Tchau, um abraço, até mais